olá pessoas, bora fazer mais um vlog? hoje é sexta-feira à noite e eu quero gravar hoje amanhã pra postar no domingo, tipo dia a dia, vida normal que eu sei que vocês gostam. Filha, mostra seu mini rabo, mostra seu mini rabo, eu tô muito brava mãe eu tô muito brava porque eu não gosto que eu pego meu rabo. Vem cá, pare de ser rabugenta, não vai embora, não vai. Vem, vem cá. Vem, 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 braba, furiosa, fala que eu tô uma fera, ai que braba, ela tá muito braba, ela vai morrer da minha casa. Não morde, filha, fica feliz, fica de boa, por favor. Ah tá, fez todo aquele escândalo agora pra deitar na minha bunda. É isso mesmo, produção? É, ó, ó lá, ó, minha bunda. Ó, 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 ó. Enfim, preciso urgentemente retocar essa raiz, não estou mais me aguentando. Preciso muito fazer as unhas também, na verdade, pôr minhas unhas postiças, porque agora sou dessas. Essa unha aqui, ó, eu perdi ela. Nesses tempos ela tá crescendo. Já tá quase do tamanho de uma unha normal. Tá quase. Então acho que, tipo, mais uma colocada de unha postiça, depois ela já vai tá topper. E amanhã tem evento, super massa de cerveja adesional por aqui. E eu quero levar vocês pro meu dia a dia. A zona que eu faço na minha penteadeira é surreal. Eu não sei porque que eu faço tanta bagunça. Tem base perdida. Hoje eu lavei uns pincéis. Tava precisando dar uma lavada de pincel. Essa caixa aqui embaixo de madeira é só de coisa, de pincel pra lavar. Tá, socorro. Tá mexendo aqui em umas bases. Essa base é tão boa. Gosto tanto dela. Essa base aqui, todo mundo ama e eu não amo. Daqui tá escura pra mim. Já usei quase até o fim. Aqui tem algumas queridinhas. Algumas bases. Dei uma reorganizada aqui também. Tava com muito produto que passou da hora. Ai, ai. Queria dar uma dica pra vocês de um limpador de pincel. Esse daqui da Vult. Cara, que limpador topper de pincel. Eu recebi um da assessoria. Usei até o fim. Comprei outro. Ele é assim, ó. Um spray. E ele é muito bom. Até pra limpar pincel com base. Esse daqui é muito, muito, muito bom. Não consegui fazer direito com uma mão só, mas... Fica a dica. Quando eu comprei, que foi num quiosque da Vult, eu paguei trintão. Trinta e dois, uma coisa assim. Gente, eu esqueci de novo que eu tava gravando o vlog. Eu sou uma péssima vlogger. Que o Gabriel chegou. E a gente foi jantar. E aí eu botei unhas postiças. Estou adorando as unhas postiças, porque elas ficam bonitas sempre, pra sempre. Até cair do seu dedo. Não, a ver se não vai ser mais comunicativo. Eu não sei o que eu posso falar. O que a gente vai fazer esse final de semana? Esse final de semana a gente vai... Vamos beber. Vamos beber cervejeira amanhã. O que a gente vai fazer essa madrugada? A gente vai assistir a nova temporada do Walking Dead. A última temporada do Walking Dead. Vamos fazer uma ratoninha? Vamos. Porque em outubro começa a nova temporada, eu acho. Pelo menos é a regra. Eu vi que o Game of Thrones, aquele, agora saiu em 2018. Eu vi. Mas a gente não assiste Game of Thrones. Graças a Deus. A gente é um casal que não assiste Game of Thrones. Eu não assisto, mas eu edito podcast dos guris. O que fala de Game of Thrones, eu não sei tudo de Game of Thrones. Então, vou treinar e fazer minhas unhas, porque eu pentei aqui minhas unhas pochiças. Gente, olha que mágico. Tipo, do nada, tu tá com uma unha super bonita, quadradinha. Maravilhosa. Mas é assim, tipo, cinco minutos. E vocês vão me perguntar. Agora eu já mostro a embalagem pra vocês. Eu uso as unhas da Kiss New York. Que ela custa, tipo, R$13,90 o pacotinho. E elas são maravilhosas. Tipo, eu achei muito boas, muito naturais. E eu também uso a cola da mesma marca. E, tipo, eu fiz o teste. Durou... Doze dias, né, amor? Onze dias. Tudo isso? Aham. É, acho que foi onze dias até descolar a primeira unha. Descolar naturalmente. Antes disso, tava tudo perfeito? Achei muito maravilhoso. Você gosta, Mário? Eu achei bonito. Mas isso te machuca? Um pouquinho. Às vezes. Ó, que dó. Gente, ó. Essas são as unhas postiças que eu tenho usado. Ó, Kiss New York. Essa daqui é redondinha. Que eu gostei super. Mas hoje eu tô usando essa daqui, ó. Quadradinha. Que é o quadrado curto. Fica assim, ó. Tem uma limpada, malha, malha nos cantinhos. Mas até que ficou bom. E vamos ver se vai durar tanto quanto as outras. Ah, e essa daqui é a colinha, ó. Kiss Maxim... Nossa, Kiss Maximum Speed. Tá com a tampa toda destruída porque ela colou. E eu tive que abrir com os dentes. Veja só. Que beleza. Então tá aí, ó. Pra quem tava perguntando. Bom dia, bom dia com esses cabelos mais descabelados que existem. Nossa, eu dormi até tarde. Coisa bem boa. Agora já é, tipo, mais de meio dia. Daqui a pouco eu tenho que buscar minha irmã com meus pais viajar esse final de semana. Tanto que por causa que eu tô chegando do colégio e tenho que buscar ela. Ai, essas unhas. Bafo, né? Nossa, elas ficam tão naturais. Você tá forte aqui. Não, forte aqui não. Tá, porque a minha irmã fica chocada. E olha só, gente. Eu lavei os meus pincéis. Que orgulho, não é mesmo? Não lavei todos. Seria melhor eu ter deixado, tipo, na janela, pegando um sol e tal. Acho que eu vou fazer isso agora. Passar todos eles pra janela. Mas dei uma boa lavada. Porque uma coisa, gente. Sabe quando eu pego uma se ficar com umas bolinhas, umas alergias? É de pincel sujo. Então dei uma boa lavada nos meus pincéis de rosto. Esse pincel de blush aqui tava mó encardido. Os de base e tal. Eu vou passar isso tudo pra janela pro solzinho pra ver se hoje já seca. Porque eu lavei ontem e ele ainda tá bem úmido. Você acordou a piscina? Acordei. Vai dormir ao bem? Dorme. Ai, que fofo. Funga, né? Não tô. Foi. Na hora que eu pego a câmera, olha quem aparece pela janela. O gato-aranha. Vazou já. Só queria entrar mesmo. Oi, pretinho filho. Oi. Vê cá. Oi, gente. Eu sou um gato-aranha. Eu subo pela janela do segundo andar. Gente, eu nem falei pra vocês. Você tá tapadinho, mãe. Ele era uma das pessoas fofas. Eu não gosto de gato. Legal esses gatos. Coquistaram ele. Gente, eu nem falei pra vocês que eu fiz microblending na sobrancelha. Olha só. Acabei de passar a bepantulzinha. Vou virar pra olhos. Pra vocês verem com mais nitidez essa minha... Amor, o que você fez no meu pescoço? Nossa, Gabriel. Então. Olha, eu fiz microblending na sobrancelha. Ó. Eu fiz com a Pri Brungar, que é a mesma que faz o meu alongamento, que está todo descabelado. Eu me recém acordei, gente. Eu nem lavei o rosto. Veja só o nosso grau de intimidade. Ela que faz o meu alongamento fio a fio. E olha que lindo o trabalho dela. Tá cicatrizando, ainda tá escuro. Mas olha só. Foca. Ó. Estou amando. A roça é bem ruiva. Nossa, eu preciso muito retocar a raiz. Vou fazer isso, tipo, já. Eu não estou aguardando essa raiz preta na minha cabeça. Passa um monte de pontal na cara também. Eu estou toda ressecada. Preciso ver o nariz no queixo. Sacatrizando rosácea é mais um dia normal na minha vida. Mas esse gato é tão fofinho. Ai, meu Deus. O tamanho desse gato. É um gato. Gatuno. Fofinho. Vou pegar essa bochecha. Existem dois tipos de pessoas no mundo. As que comem assim. E as que comem assim. Qual você se enquadra? Eu me enquadro na categoria caminhoneira. E você, amor? Eu sou um misto. Eu sou um misto? Eu sou um misto dos dois. Então mistura, tipo, firma arroz, mas não mistura carne. Isso. Ah. Aquele momento esperado do dia. Esperando. Ficou muito bonitinho, menino. Barbudo. Ó, gente. Vou mostrar como eu uso a proporção das tintas 8.43 com 10.43. Do zero. Vocês sempre perguntam. Ó, vejam até que ela já foi usadinha. Porque eu uso só meio tubo. Pra retocar a minha raiz. Eu misturo meio a meio. Ó. Vou vir. Na verdade, acho que não vai chegar nem a usar meio tubo inteiro. Ó. Mais ou menos essa quantidade de uma tinta. Ó. A outra, vocês vejam que o tubo também tá usado. De outra vez. Ó. E aplico a mesma quantidade da segunda tinta. Então fica meio a meio. Olha só. Um pouquinho mais. Uh! E aí, eu pego a oxigenada, ó. Volume 30. Que vem na própria caixinha. E eu misturo um tubinho inteiro. E essa é a misturinha que eu faço pra retocar a minha raiz. Pra tonalizar o comprimento, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? Eu pego esse daqui que é o tubinho. Eu misturo um pouco só do tubinho. Do conteúdo do tubinho de tinta. Na minha máscara favorita é aplico no cabelo. Só dá um banho de brilho. Então, agora bora pintar as talas. Gente, falta 9 mil. Um pouquinho menos de 9 mil pessoas pra gente chegar nos 200k. Eu tava querendo tanto que chegasse os 200k até o final do ano. Acho que não vai rolar, mas a esperança é a última que morre. E eu vou lançar um desafio dos 200k. Quando a gente chegar a 200k, eu vou fazer uma tatuagem pra comemorar. Mas essa tatuagem vai ser escolhida por vocês. Ainda tô bolando como vai acontecer. Acho que eu vou criar, tipo, uma enquete com, tipo, que estilo vocês querem, que elementos. E aí, dali vai sair a ideia e o tatuador vai criar o desenho. Mas aí vai ser comemoração aos 200k. E falando nisso, porque eu acho que, assim, só pedir inscrito não adianta nada. Tem que mostrar serviço. Vocês já viram os últimos vídeos do canal? Eu tenho postado dois vídeos por semana, sempre, regularmente. Ó, o que teve quinta-feira passada. Cinco maneiras de consumir com mais sabedoria. Eu dou algumas dicas como fazer uma lista das coisas que você quer comprar e tal. Pensar no custo-benefício. Enfim, tá bem bacana. Tem um já responde sobre casar, ter filhos e outras coisas. Esse daqui foi um publi pra embeleze de um tônico que eu tô amando, que é o TNT Bomba. O vlogzinho, porque vocês estavam pedindo vlogzinho, né, gente? Aqui, como finaliza o meu cabelo. Então, tá aqui como eu faço, tipo, o meu babyliss. Compras, pulsais, na verdade, eu acho que tudo que tá aqui são recebidos. Vídeozinho de cerveja, bem bacana esse vídeo também. Então, tem bastante coisa, ó. A pessoa aqui tá atrasada, né, pra variar. Mas, enfim. Fui do cabelo, tomei banho. Botei minha roupa que eu vou sair hoje, depois eu mostro pra vocês. E olha só como fica, né? A raiz tá tocadinha. Não precisa descolorir nem nada. Mara. E agora eu vou me arrumar correndo, porque eu já deveria estar no local do evento. E eu ainda não me maquiei. Ó o look, gente. Esse vestido aqui, ó, é da Flaminga. Com esse recorte. O colete é da Quintes. E a botinha é de uma marca chamada Coconut. Mas várias marcas fizeram essa botinha meio balenciada, inspired. Então, é isso aí. Já estamos aqui no evento do Sr. Brunelli, que não está aqui pra gente mostrar ele no vlog. A gente chegou a eles porque tá rolando tipo um espaço cervejeiro, onde a gente pode degustar tipo uma cerveja de casa. De todos os estilos tem uns 20. Então, olha só que simpática a canequinha. Tá gravando. Tá, o Anuel hoje. Olá. Olá. Como você está? Ai, caralho. Tô com ódio. Tô não conversar nas pessoas. Eu tô cansado. Empolgado pra mais um. Uma cerveja, por favor. Muito empolgado. Quinta edição. E vamos lá. Nós. É nós. É nóis. Não, espera uma... Espera, vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Então, a gente chegou do evento e eu botei os dois meninos pra fazer umas pizzas. Né, amor? Sim. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo sob controle? Sim. Tu conseguiu colocar o ovo em cima da pizza? Um só. O outro foi o primeiro acidente, mas o primeiro... O primeiro foi o acidente. O segundo ficou bom. Você é tão bonito. E esse é o famoso PG. Oi, eu sou o PG. Lembra daquela pomba? Agora eu coloco na edição. PG. É aquela pomba com cara de PG. PG, 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 PG. O que é isso, cara? Eu não sei. Eu tô um pouco perigo. Eu tô com esses fios. Eu tô bem, eu não sei. Vocês estão bem, crianças? Não. Não, nem um pouco. Tá, coisa muito errada. Tá, tá. Eu tomo uma faca na mão. Não é raciocínio. Ai, meu Deus, socorro. Se o vlog não terminar, você sabe por que essas crianças não estavam muito bem. Estavam utilizando facas. Por que o estresse desaparece aqui dentro? Tá bom, amor. Se eu não estiver muito bem, você posta no estresse. Deixa eu postar só isso no vlog. Só o quê? Só isso que você falou. Quando eu tô muito bem, você posta no estresse. Exato. Tá, porque quando eu tô muito bêbado, eu gosto que suma depois. O vlog demora. Mas isso vai pro vlog, tá? O quê? Isso. Só a parte que eu disse assim, ah, amor, você tá me devendo cem milhões. Não? Tá dando meu pezinho. Só pezinho. Tá dando meu pé. Porra, desce. Puxa. A gente pegou aquelas pizzas congeladas, deu uma incrementada, fez uma batatinha no... Air Fryer. Certo. E a minha maionese caseira, que tá aprovada por todo mundo, né? Sim. Urra. Melhor maionese. Não me peça a receita, porque é uma coisa que roda instintivamente. Que gatinho mais lindo que você é. Que gatinho mais lindo. Mais lindo, meu filho. Olha o jeito que a pessoa parece. Parece o nome com o leão dourado. Você tá se tapando? Ah... Por que a gente não encerrou o vlog ontem, amor? Porque a gente capotou. A gente capotou? Eu capotei, eu nem sei como é que eu dormi. Muito descabelada, socorro. Vamos acabando o vlog. Por aqui, já é domingo. Vou passar tudo pro computador e a gente tá pra vocês. Tá muita zona. Que é pra ser um bom cera. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima.